Ei, você que tá do outro lado, se liga meu irmão que o sabotador é safado Se você acha, tio, e tiver conseguir, eu tô achando que é melhor você desistir Porque aqui, hein, só tem os corrosivos, tudo em oito, todo comprimido É só chegar e tentar ganhar, aqui não vai dar, é melhor você se matar Não tem Maria, não tem Mau Mau, nem Rodrigo e Rodrigão, ah, é muito mal Não adianta, então, você fazer silêncio, porque aqui, meu compadre, não tem convento A gente sabe muito bem quantos tem aí, não adianta vocês esforçarem canto V E é poder você rir, porque aqui é todo corrosivo, tudo em mim E aqui é Selma, é Selma, é Rambo, é Oh, meu velho, eu vou, Mau Mau, te amo Mau Mau, te amo Mau 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 Mau, Rodrigo e Rodrigão, cês vão acabar no chão того,全部 dos anos Eu vou, então... Eu vou dançar... Eu vou dar um 0,02 horas depois que você tiver que chegar Eu vou acabar o бер. Eu vou dar um... Eu vou dar um...